O Paçoca, se eu colocar a roupa nele, ele fica desesperado Ele até consegue se movimentar Ele consegue se movimentar, não é um problema Mas ele sente calor Então ele não quer, já tem um monte de pelo Tipo assim, meu, eu não preciso Não preciso Aí ele vai lá, eu coloco a roupa nele Ele dá um jeito de achar alguma parte do corpo dele Onde não tenha pelo nem roupa Pra encostar no chão gelado E eu preocupado, perguntei pra veterinária Ela falou, relaxa que o cara tá cheio de pelo Tá tudo bem, então pergunta pro veterinário Há tipos e tipos, certo? Quem não gosta de oferecer o melhor pro seu pet? Pensando nisso, a turma da Veste Casa Megaloja Essa turma criou o espaço Mais Pets Totalmente dedicado a eles Lá você encontra produtos de higiene Ração de qualidade, preço baixo Vou dar um exemplo pra você Põe na tela minha equipe linda Olha isso, essa ração premium Especial da Udog, filhotes 10 quilos de ração De R$ 85,90, cara, eles baixaram esse preço, é sério Por apenas R$ 59,90 Tá R$ 59,90 10 quilos de ração pra filhote Sério mesmo, cara É muito barato isso Ela oferece tudo o que seu filhote precisa Pra crescer com muita saúde e energia Além disso, contribui pra um bom funcionamento do intestino E reduz o odor das fezes É muito legal, é preocupação com a sua família É preocupação com o seu pet Na Veste Casa Megaloja A ração não passa por intermediários Então por isso ela chega, ó Fresquinha pro seu amiguinho Vai lá, olha a data de validade Você fala, meu Deus É muito novo Porque é assim Vende rápido, preço é bom O resultado fica fresquinho pro seu cachorro Pro seu gato Você precisa conhecer Pra saber qual loja Tá mais pertinho de você Super fácil Entra no site VesteCasaMegaloja.com.br Clica na seção Pet Shop Veste Casa Megaloja Tem tudo pra sua casa Tem tudo pro seu pet Tem tudo pra sua família Sábado agora A partir das 10 horas da manhã Tem a inauguração da loja em Sorocaba Veste Casa Sorocaba Eu vou passar lá A partir das 10 horas da manhã A inauguração E a partir das 2 horas da tarde Vai ter brincadeira A turma da Kong Vai tá lá com brinquedos Tem um espaço super bacana Quem gosta de dar banho No próprio cachorro também Tem umas máquinas lá Que você paga 10 Tem um espaço super bacana